Mais de 16.500 casos já foram confirmados aqui na cidade. 325 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19. Os preparativos para a chegada da vacina já começaram. Dois freezers estão instalados na vigilância epidemiológica. Cada um deles tem a capacidade de receber até 20 mil doses. Eles podem chegar a uma temperatura extremamente baixa, 80 graus negativos. O Rio Verde se programou tanto para a vacina que requer temperatura de 2 a 8 graus, que é no caso a vacina da Coronavac e da AstraZeneca Oxford, e também para a da Pfizer, que requer menos 70 graus. Então, dentro do nosso planejamento, já tinha essa intenção de comprar os ultra freezers para que a gente possa estar preparados para poder receber qualquer tipo de vacina. O Estado antecipou a compra de 2,5 milhões de seringas e agulhas, além de já ter 1 milhão e 300 mil de materiais em estoque. Um total de 3,8 milhões de kits para as primeiras fases da campanha. O Ministério que vai distribuir essa vacina para todos os municípios do Brasil, é ele que está fazendo a aquisição. O Ministério que vai distribuir essa vacina para o Brasil,